Aê, esse é o meu barulho DJ Magro, porra Gosta de perigo, ela gosta de emoção Só senta pra envolvido, só pra quem clona cartão Só senta pra envolvido, só pra quem clona cartão Ela desce, ela joga, ela tá na intenção Vai senta pra Raul, vai quicar pra ladrão 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 Hoje ela vai dar xereca só pra quem clona cartão Vai senta pra Raul, vai senta pra ladrão Hoje ela vai dar xereca só pra quem clona cartão Vai senta pra Raul, vai senta pra ladrão Vai senta pra Raul, vai senta pra ladrão Vai senta pra Raul, vai senta pra ladrão Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Mãe, ela desce, ela joga, ela tá na intenção Vai sentar pra Raul, vai que capa ladrão Vai sentar pra Raul, vai que capa ladrão Hoje ela vai da xereca só pra quem clona cartão Vai sentar pra Raul, vai sentar pra ladrão Hoje ela vai da xereca só pra quem clona cartão Vai sair seu da forra, uu 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 Canal Funk To eu, porra, é o trem Embiga